Noda de Caju Mesmo sabendo que outro joga a sua tentativa O contra-ataque eu amei pra você Foi difícil, mas tentei entender Que eu te amo, te amo, te quero sempre Eu de play um zagueiro que se perde a viver emoção Mas o penalti eu sofri Agora só depende de mim Pra te fazer feliz Tira a teima, o nosso amor é um lance forte Quero replay Tira a teima, são vários anos o seu coração de paixão Tira a teima, o nosso amor é um lance forte Quero replay Tira a teima, são vários anos o seu coração de paixão Noda de Caju Bom início do forró O contra-ataque eu amei pra você Foi difícil, mas tentei entender Que eu te amo, te amo, te quero sempre Eu de play um zagueiro que se perde a viver emoção Mas o penalti eu sofri Agora só depende de mim Pra te fazer feliz Tira a teima, o nosso amor é um lance forte Quero replay Tira a teima, são vários anos o seu coração de paixão Tira a teima, o nosso amor é um lance forte Quero replay Tira a teima, são vários anos o seu coração de paixão Tira a teima, o nosso amor é um lance forte Quero replay Tira a teima, são vários anos o seu coração de paixão Tira a teima, o nosso amor é um lance forte Quero replay Tira a teima, são vários anos o seu coração de paixão Tira a teima, o nosso amor é um lance forte Quero replay Tira a teima